Galera, estamos com mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Eu já estou aqui, galera, com quatro participantes. Não, três, né? Quatro, comigo não conta. Com o Pedro aqui, com o Arthur e a Fernanda Games. Fala aí, Fernanda. E eles vão estar me ajudando aqui, galera, a aumentar aí meus poderes aí. Eu estou com 41 milhões. Eu dei uma farmadinha que eu estava com alguns cais aí, estava meio fraco. E agora eu vou dar uma farmadinha, ver até onde eu cheguei. Beleza? Então vamos, galera, vamos lá. Eu vou ver qual a missão que eu tenho que fazer primeiro. Deixa eu apertar aqui no velhinho aqui. No velhinho. Quest aqui é... Eu tenho que ganhar 100 milhões de força de string. Qual é o melhor lugar? É, 100. 100? Deixa eu ver. 100 milhões de quê? De força de string. Ah, você tem quanto? Eu tenho 8 milhões. Eu tenho que ganhar 100. 8 milhões? Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vem cá. Vamos aproveitar e botar a porta para o Pedro ficar forte também. É. Cadê vocês? Eu não vi vocês saindo aqui. Aqui, ó. Aonde? Cadê você? Então, eu estou caçando... Ou está ali, estou vendo agora. Vamos. Tá, agora faz o seguinte. Arthur, vai até lá. Teletransporta nós, Fernanda. Você não consegue teletransportar? Tá, deixa quieto. E o Pedro vai ficar lá atrás? Pronto. Aí, consegui aqui. Quanto você está farmando aqui? 16K. E quanto você tem que atingir? Quanto mesmo? Eu até sei sim. É, eu tenho que atingir aqui 100 milhões. Nossa senhora. Morri. E seu champion? Você está equipado? É, tá. Tô. Vamos farmando vocês também. Aí, quando eu bater aqui, eu já aviso vocês. Aqui, eu faço 6 milhões. Oh, velho. Vem me bater. Fernanda, brincadeira. Brincadeira. Você me bateu por quê? Quis mesmo. Só porque está faltando. Está se achando, né? Ela está se transformando de volta. Você vai me dar um soco. Você gosta, né? Se eu ficar forte, você vai ver sol. É laia. Só laia mesmo. Soco danado. É, olha a minha força. Só que, ó. Para você farmar no próximo lugar, você precisa de 10 milhões. Você tem 10 milhões? Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, eu estou com 8. Quando chegar nos 10, eu aviso. Ah, está perto. 9 milhões e 820. Ele vai ficar contando aí. Isso que é ansiedade, hein? É, 9 milhões e 918. Agora, já era. E dá para me lutar com a Kurama, né? Para me pegar os poderes? Já consigo? Eu aconselho você não ia agora, não. Não, mas eu queria pegar um poderzinho, né, filha? Deixa eu falar. Já tem 10 milhões. Vamos lá? Teletransporta a gente. Olha assim, ó. 50K, é muito bom. Você faz uma conta aqui. 10 milhões. O 50K. Pera aí, eu não entrei no grupo. Eu acho que... É que eu pensei que você estava no grupo naquela hora. Pera aí, quando eu cheguei perto de você, eu acabei te matando, pensando que você estava no grupo. Entrei. Aí, né? Você me deu um socorro. Não tem como você estar logo na minha cara, né? Que maldade que você fez. Não foi de propósito. Eu vou o Pedro para cá, para marcar. Ah, ele não consegue não farmar, né? Eu morri. Eu me matou ele. Quando terminar, você fala? Pera aí, você já tem mais de 10 milhões, não tem? Não, está em 98 aqui. Não, na Quest. Mas você já tem mais de 100 milhões. Eu nem olhei. Acho que deve ter, sim. 240K. Agora farmou. Pera aí, olha o pronto. 99, é, porque já está em 99,84. Com o cuí. Ah, não, né, né? Que vacilão. Ah, você não falou nada? Como é que eu ia lembrar? Porque tem que lembrar você, você que está na conta. Pronto, bora todo mundo procurando. Pronto, bora todo mundo procurando. Pronto, bora todo mundo procurando. Eu e o Arthur já estamos aqui. Pera aí, eu estou indo aí. Ó, o Kurama apareceu. Não pode, pode entrar agora, ó. Entra. Aí, entrei. Aí, agora sim, todo mundo entrou. Eita, eu usei meu poder sem querer. Bicho, ela vem? Pode bater aqui primeiro. Posso, porra, suporra. Pode dar aí, doido. Porra, me ajuda bem. Quase que eu morro, velho. O tamanho da bicha. Pera aí, meu poder aqui. Eu tenho que dar meu poder. Meu poder eu tenho, eu acho. Nossa, estou morrendo. Corre. Pera aí, eu usei o poder nela. Só que ela vai correr atrás de você. Eita, tem que sair daqui. Acabei de ir, ela está atrás de eu. Me pegou. Ai, morri, morri, morri. Morri, morri. Ela serve atrás de eu. Não, se você tiver sorte e a gente matar ela, eu acho que você consegue o poder. Se você tiver sorte, né? Se não tiver... Apareceu um negócio aqui pra mim, aqui, ó. Ah, eu acho que está bom. Sei lá. Vai lá em configurações, ó. Desce lá um pouquinho. Configurações. E olha aí, sua velocidade e sua agilidade. Configurações ou estatísticas? Não, configurações. Velocidade caminhada. Está 16 aqui. Aumenta aí, aperta no maisinho. Apertei no mais. Mais um pouco. Está em 21 agora. Aumenta aí até o máximo. Até o máximo que você consegue. É... 41 no máximo. Então, olha. Está vendo? Você não está vomitando. Agora é de agilidade. Para você... Jump Power pode aumentar também? Aumenta tudo. Tudo que dá para aumentar isso, aumenta. O Jump Power foi para 85. Olha, eu ainda não morri. Vou me matar aqui só para você poder ir de novo. Bicho, eu fiquei mais rápido agora. Entrei também. Agora eu estou rapidão. Cadê a Kurama? Vou dar uma surra nele agora. 3 segundos, 5, 4. Olha, eu tenho que voltar para entrar. Eu ataco primeiro, pode ser Arthur? Olha lá. Vem, vem danada. Toma, minha. O Jump Power não. Agora sim, hein? Estou tirando tudo a ideia, hein? Beleza. Tirei aqui mais outro dano. É que eu e o... Coi, ela está pegando eu. Ai! Eu e o Arthur, a gente faz o seguinte. Eu dou um dano nela. Ai eu corro. Ai ele vai. Para dar tempo de recarregar o poder. E poder atacar de novo. Aqui, ela está aqui de novo. Tem que correr, senão eu vou acabar morrendo. Ela está vindo atrás. Eu ajudo aqui. Aguim, vem, vem. Eita, vai pegar eu. Eita, me arrumbei. Nossa. Quase em burro. Eita, está atrás de eu ainda. Mal ruim, eu vou morrer. Ah, me dira. Só cai eu. Oxi, oxi. E agora? Vou morrer. Por rio, um tapa. Ai, olha. Ela... O Arthur deu. Nossa. Ela só queria eu. Eu vou descarregar a minha vida. Eu estou morrendo hoje. Sai fora. O Arthur morreu. O Arthur morreu. Ainda bem que o Arthur me ajudou. O Arthur ficou brigando com ela. Ela está vindo aqui. Pega aí, Fernanda. Tome conta dela. Descarrega um pouco a minha vida. Rapaz. Pronto. Deu um dano. Agora estou esperar recarregar aqui. Pera aí. Demora muito carregar a minha vida. Aguenta um pouco aí. Aguenta um pouco aí. Ixi, foi que eu caí aqui. Caiu em uma água vermelha malera aqui. Você não pode cair aí, ô doido. Você morre. Depois já morri. Eu não sabia. É, vai lá em powers. Eu quero esses poderes. Espada. Aí você seleciona. Ah, tem mais um poder aqui, ó. Aí você seleciona, né? Até com o que você quer. Então, olha. Eu tenho um poder aqui. Soco rápido. Deve ser aqui punho, né? Joga um soco incrível e poderoso. Incrívelmente poderoso. Vai lá em cima e aperta durabilidade. Durabilidade. Tem aqui outro poder. Áurea do Reis. Cobre todo o corpo do jogador em um poder misterioso que é do e deve ser do dano do jogador. Agora aperta o Chakra. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Transforme-se em um modo super humano reduzido em 15%. Chakra... Não, é só pra você ver os poderes que eu tenho. É, Chakra tem aqui esfera espiral. Cria uma bola de evento mortal que arrebenta os inimigos para trás. Agora é sua de skill. O quê? Sword skill. Pra você deve estar em português. Então aperta lá na espada. Habilidade de espada. Isso. Corte voador, corte rápido, ira do dragão. Agora vai em speed e depois agilidade. Porque no speed não tem nada. Velocidade. É, água correndo. Não, isso daí é normal. Todo mundo deve... A maioria das pessoas... Agilidade. Permite que os jogadores voem. Aí, ó. Então, tá vendo? Você tem vários poderes. Esse aqui, o outro aqui é... Pedro, eu não consigo teleportar mais o meu comando do Google. Selecionar aqui os poderes pra mim, sabe? Cadê o Arthur? Entrou? Entrou faz tempo. Ah, então. Vamos mais uma vez. A última vez com o Kurama. Vamos lá. Porque agora tem um monte de poder agora. Vem. Peraí, 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 peraí. Não vai agora não. Peraí. Vou te levar até aqui, ó. Você tem quanto de shikara? Shikara? Shikara. Shikara? Eu não consigo mais... Tá, né? Peraí. Me segue aqui. Cadê? Vem aqui. Cadê você? Vou aqui, ó. Aqui, eu atrás. Tô vendo, vai. Vou aí. Começa a voar. Vou lá. Tá voando? Cadê você? Subiu? Eu tô vendo, vai. Vem, me segue. É que você comprou sua de Styler. Vou clicar. Niquei. 2 mil... 2 mil yenes. Comprei. Nenhuma espada. Você comprou? Você pelo qual? 2 mil yenes. What style? Ah, tá. Beleza. Aperta lá em especial. E procura lá. Sua style. Especial. Vai ter que ficar clicando até aparecer lá. Sua style. Grimói. Estilo de espada. Aperta zero. Zero? É. Tentei, mantendo na espada. Estilo de espada. Estilo de espada. Não, 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 não. Olha aí. Olha você. Ó. Isso sim, hein. Para de voar. Para de voar. E equipe para a espada. Vai, meu filho. Pronto, equipe para a espada. Você me matou, Fernanda. É, eu me mando esse que herói. Agora, aqui para a espada. É, eu me mando esse que herói. E aqui para a espada e aperta X. Aperta X? É. Ih, ó. Opa, passada. Agora, espera recarregar. Aí, aperta C. C? É. Ah, agora tem poder. Até umas horas, hein? Isso. Agora, espera recarregar. E aperta Z. Espera aí. Está recarregando. Aí, aperta Z. Muita poder, né, hein? É porque... Aí, ó. Meu poder é esse aqui, ó. O X é esse. Sabe aqui, senão você vai matar ele de novo? Não, a gente está na... Aqui, a gente não tem como matar, não. Aí, beleza. Aí, aqui, ó. Tem que ser... O C é esse aqui. Olha o do Arthur. É, eu já vi isso aí. Agora nós mata ela. Vamos matar Kurama agora. Beleza, bora. Já estou aqui. Já entrei também. Entra logo que vai... Você tem que entrar logo que, ó. Aí, beleza. Vou dar o primeiro dano aqui nela. Aperta só X, beleza? Quando você for atacar nela. Bom, apertei. Aí, depois você sai correndo. Depois. C. Sai correndo. Espera retargar o poder, ué. Aí você aperta o time de novo. Perdei. Então, você tem que apertar perto dela, né? Já não, o poder não pega. Eu vou correr, senão eu vou morrer. Aguim, aguim. Eu não consigo voar aqui. Aí, falta pouco para ela morrer. Espera aí que eu estou indo aí. Dá mais um poder. Está na metade já. Aí, o Arthur fica muito em cima dela. Ele não sai correndo. Aí, ele acaba morrendo rápido. Eita, agora é eu que vou morrer. Chegou alguém aqui? Quando estiver faltando só um dano, a gente deixa o Patricio matar ela, beleza, Arthur? E daí, tem mais chance dele que consiga o poder. Já morreu ela? Ou não? Não sei. Ela tem sumido? Não, mas está quase. Ela está quase morrendo já. Quando estiver com pouca vida, você finaliza, beleza? Estou com pouca vida, Jair. Deixa a minha vida carregar. Estou com pouca vida. Posso atacar? Se vira aí, velho. Posso atacar? Se vira aí. Espera aí, ainda não. Eu vou dar um dano aqui nela. Ataca ela, ataca ela, ataca ela. Tu indo. Ataca ela, Patricio. Eu ataquei. Boa. Isso, boa. Aí, sim. Desbloqueou o poder? É, embaixo do lado de cara, né? Vai lá, tá aí. Sem energia desbloquear, não ganhei nada. Mas está bom, pelo menos ela matou. Mas na outra eu consigo. É isso aí. No próximo vídeo a gente grava aí. Você pegando todos os poderes. É, é isso aí. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E salve aí para o Arthur e para o Pedro. E é para não precisar dar salve para a Fernanda que ela está aqui do meu lado. Então, é isso aí. Valeu. Fui.